Oi, amigas! Tudo bem? Vocês gostam bastante, né, quando eu venho aqui no Atacado dos Presentes. O último vídeo que eu gravei foi lá no Atacado, que fica na Conde da Boa Vista, e esse daqui fica na Imbiribeira, tá? Bem pertinho da UPA da Imbiribeira, bem facinho achar. E olha que legal, tá rolando algumas promoções bem incríveis, tá? Olha aqui essa... essa Boboniera. Eu achei ela tão bonitinha, porque ela é sem tampa, mas a alça dela é trançada, sabe? Ela é bem delicadinha e tem um tamanho ótimo, ó. Colocaram até uns bombons aqui, sabe? Pra simbolizar, né? Mas aí você pode colocar machimelo. Amiga, enfim, é um produtinho bem versátil, dá pra colocar muitas coisas. É R$29,90, tá bom? O valor da cestinha barra Bobonieri. Eu achei uma gracinha, minha gente, e eu amo quando tem, assim, exposto, né? Porque a gente vê direitinho a grossura do vidro, tudo bem certinho. R$29,90, amiga, eu pagaria. Achei uma gracinha super fofo. Agora, sabe uma coisa que tá chamando a atenção aqui? São os quadros. Minha gente, eu estou louca por um quadro assim, porque eu quero colocar em cima do balcão, sabe? Quem conhece a casinha lá que a gente mora vai entender que em cima do balcão tem um vitrô que eu preciso tampar de alguma forma e eu resolvi colocar um quadro. Mas eu confesso que eu vou dar uma pesquisada também pela internet, né? Mas esse daqui é muito lindo e a gente quer exatamente nessa pegada, sabe? Leão, Jesus Cristo, enfim, alguma pegada assim, sabe? Que a gente olhe pro quadro e automaticamente já nos leva a uma reflexão, né? Eu acho lindo onde tem leão, minha gente. Não, sério. O leão que representa o leão da tribo de Judá, nossa, pra mim é perfeito. Tem assim também. Ah, sim, eu já não sou muito fã, minha gente. Eu gosto mais assim, ó, desse modelo. Quanto é que tá saindo? Tá saindo por R$99,90. E detalhe, tem uma versão maior que essa que tá saindo por R$179, tá bom? Mas, ó, tem com várias imagens bonitas. Eu gostei bastante. Pra quem gosta de paisagem, pra quem gosta de praia, né? E quadro tem que ter uma representação pra você, né? Pra você tem que ter um significado. Não adianta ser bonitão e você olhar para o quadro e não sentir nada. Eu acho que o quadro, ele tem que passar alguma emoção pra gente, alguma lembrança, alguma esperança, sabe? Quadro, pra mim, é isso. Olha, pra quem também ama essa pegada de leão, igual a mim, tem esse modelo aqui também por R$99,90, tá bom? Miga, as chaleiras, eu até compartilhei lá no vídeo passado, né? Tem aqui também, ó, várias, tá? Expostas. Tem até algumas promoções repetidas, né? Que tem lá na Boa Vista, tem aqui também. Mas, ó, esse jogo americano. Eita, minha gente, jogo de... Como é que é? Aparelho de jantar. Eita, que endoideira. Aparelho de jantar. Que lindo, R$349,00 da Tamantina. E ele vem com 20 peças, tá? Lembrando que acompanha também, ó, a xícara com pires. Muito bonito, viu, minha gente? Vem dentro dessa caixa, ó. Até pra presentear, fica legal, né? Gostei bastante dessa novidade. Aí aqui também, ó, tem a luminária, que faz o maior sucesso por aqui também, por conta das cores. Dá a utilidade que tem, né? E tá por R$49,90, certo? Joguinho americano, compartilhei no vídeo passado. Aqui também tá por R$9,90, tá? Essa tigela também, ball, enfim, como queira chamar, tá por R$9,99. Eu também gravei lá na Boa Vista, certo? Essa promoção. E tem aqui também. E é isso, minha gente. Agora eu vou dar uma subidinha, porque hoje eu estou acompanhada dos meninos. E aí eles vão comprar brinquedos hoje, né? E é isso, eu vou gravando um pouquinho dos achadinhos, tá? Conforme a gente for passeando. Eu achei também bem interessante esse banco, ó, de MDF. Tá por R$85. Vocês acham preço bom achar caro? Acham útil? Acham desnecessário? Isso aqui é muito pessoal, né, minha gente? Eu acho tão bonitinho. E é bom porque tem de várias cores, ó, disponíveis. Tem também, ó, nesse azulzinho aqui que tá lindo. Bem bonitinho. Até pra colocar no quarto infantil, assim, pra sentar, né? Pra criança sentar. Eu acho uma gracinha. Tem várias garrafinhas também. Não vou focar tanto não, porque eu gravei lá no vídeo passado. Mas essa daqui eu não gravei, porque não tinha. Achei tão diferente, porque, ó, a tampinha dela é de silicone. E a alça também, ó. Bem bonitinha, Vici. R$13,90. Gostei bastante dessa opção de garrafinha. Amiga, chegou uma reposição maravilhosa desses vasinhos aqui, ó. Já prontinhos, sabe? De repente você só troca a parte de baixo, né? Coloca num potinho mais decorativo. Mas eu achei uma gracinha, porque as plantinhas são bem bonitas, são bem cheinhas, sabe? Esse vasinho aqui, ó, sai por R$14,90, mas tem várias opções, certo? Mas esse daqui eu gostei bastante. Minha gente, aqui no Atacados Presentes tem muitas plantas, né, artificiais. São vários modelos mesmo. Até quem quer comprar uma coisa mais organizada, chique, diferente, bate aqui no Atacados, porque, minha gente, sério, são diferenciadas, tá? São diferenciadas. Eu acho muito linda mesmo. Aqui não tem itens promocionais, não, tá? Mas é um setor que eu quero deixar registrado pra vocês que amam vaso, né, decorativo. Minha gente, aqui tem tanta opção que você tem que ser aquela pessoa bem segura do que você quer, viu? Porque, senão, quando chega aqui você fica louca, não sabe o que levar literalmente. Tem muitos vasos, são várias opções. Esses vasinhos aqui, ó, são a linha mais baratinha, sabe? Sai por R$12,00, tem de R$12,90, tem de R$9,90 também, né, dependendo aí da sua necessidade. Esse daqui também é um preço bem legal, ó, R$22,00. Muito lindo, né? E tem várias opções, minha gente. Esse daqui é bem grandinho, R$45,00, tá? Tá até bacana o preço. Na versão menor sai por R$25,00. Menina, esse daqui é muito chique, cara. Ó, minha gente, R$110,00. E tem coisas, assim, tão diferentes aqui no atacado que realmente a gente não consegue encontrar em outro canto, tá? Ó, tem uma linha mais sofisticada por aqui também no comecinho, ó. R$85,00 essa linha. Tem esse daqui por R$70,00. Mas a gente, garimpando, encontra muitos modelos mais em conta, tá? Esse daqui já sai por R$23,00. Esse daqui que minta um táxi, ó, sai por R$19,00. Ai, que bonitinho, né? Bem diferente também. E o encanto do atacado, minha gente, dos presentes, é porque realmente a gente encontra muita coisa diferente. Gente, né, realmente é uma programação boa pra família toda, porque tem tudo pra agradar todo mundo. Olha a variedade, minha gente, de vasos que tem por aqui. É incrível. É surreal. Ó, desse lado também, tá? São várias opções de vasos. Certamente, quando eu tiver minha casinha, eu irei comprar muitos vasos aqui. Minha gente, olha só esse modelo, ó. R$49,00. Ó, muito bem trabalhado. Três cores aqui disponíveis, tá? E são lindos. Tem várias opções. Ó, mulher, eu fico babando. Não tem outra palavra. Eu fico babando. Vocês gostam também de passar, assim, no setor dos vasos pra dar uma olhadinha. E a gente pensa que não, mas o vaso, ele traz uma vida pro ambiente, né? Você sabendo escolher o vaso ideal pro cantinho que você vai colocar, ele é o que se destaca ali, né? Juntamente com as flores ou não. Tem gente que só compra um arranjo e não coloca nada. Eu acho também muito legal essa opção, né? Vai muito de gosto. Mas, ó, fica aí como uma dica daquelas, tá? Aqui os vasos são diferenciados. São muitas opções lindas. Agora, bora, né, do que a gente gosta. Preço baratinho. Tem aqui algumas peças, tá? Todas em vidro. Essa daqui, eu já te falei, que tá por R$9,99. E essa daqui, ó, que são coloridas, tá? Sai por R$14,49. Pra você que tá precisando renovar seu estoque de bol, né? Enfim, como queira chamar, tem aqui no preço bem bacana. Minha gente, olha esse centro de mesa por R$30. O vidro é impecável. O detalhe também, sabe? O vidro é bem grosso. Acho muito bonito esse centro. E tem de diversas cores aqui, tá bom? Tá saindo por R$30. E aqui, ó, esse modelo, tá saindo por R$15, minha gente. Eu queria que vocês pudessem sentir o peso disso daqui. É bem pesado, ó. Super bem trabalhado, detalhado também. Eu gosto muito desses valores, viu? R$15 é pra gente pagar assim, ó, sem medo. Porque realmente vale muito a pena. E o bom, porque a vareda daqui tá bem gostosa, né? Esse daqui, ó, que tem um pezinho pra colocar bolo, pudim. O que você quiser. É um produto versátil. R$27 apenas. É, amiga, R$27. Tu acredita? Tô achando também o preço maravilhoso. Falando em maravilhoso, né? Pra você que é a louca da plantinha. Tô aqui no setor que tem tudo que a gente gosta, né? Referente a plantas, flores permanentes, né? Tem uma variedade bem gostosa, tá? Não vou focar muito não, mas já fica como dica também, ó. Essa parte aqui é incrível. Tem muita coisa linda. Olha que lindo. Menina, eu achei lindo demais. R$24,90, minha gente. E ele tem um tamanho maravilhoso. Não é pequenininho, não. Tá vendo? Ó. Um tamanho bem generoso. Gostei, viu? R$24,00, minha gente. É pra pagar sem medo também, né? Gostei muito. Vem dentro dessa caixa aqui, ó. E esse modelinho aqui já sai por R$9,99. É aquele modelinho mais basiquinho, né? Eu sempre gosto de mostrar essas coisas baratinhas, minha gente. Porque, né? Dá sim pra gente garimpar e pegar muitas coisas no preço acessível. Tem uma parte aqui também, ó. Que tem coisas de vidro, tá? Pra você que tá precisando, eu recomendo muito você dar uma passada por aqui. Porque eles estão fazendo, eu acho que um botão fora, sabe? De coisinhas assim, ó. Em vidro. Exemplo. Essa fruteira tá por R$29,00. É uma peça mais sofisticada, né? Mais bonita, detalhada. Nossa, tem muita coisa, minha gente. Ó, essa fruteira aqui de vidro já sai por... Eu não tô entendendo, porque aqui tá R$49,00. E na placa Atá, é essa daqui, ó. R$55,00. A fruteira, olha que linda. Nossa, muito linda. Essa aqui tá por R$55,00. Essa aqui tá por R$49,00. Essa aqui tá por R$79,00. E assim vai se seguindo, tá? São várias peças aqui em vidro, com um preço um pouco mais acessível. Eu tô te falando, amiga. Conforme a gente vai andando e passeando, a gente vai encontrando muitas coisinhas baratinhas. Exemplo. Esse vaso, e ele é meio que fruta-cor, né? Amiga, como é que fala? Eu acho que é mais ou menos assim. Fruta e cor, fruta-cor, não sei. Que você olha pra uma coisa e você consegue ver várias cores, né? R$9,90, tá? R$9,90, ó. Tem nessa pegada mais lilás, tem verde também. Um vasinho bem bonito, viu? Gostei bastante dessa proposta. E ainda mais do preço, ó. R$9,90. Tu gostou? Como eu tô nessa vibe de pesquisar quadros, não resisti e entrei aqui nesse setor que tem várias opções de quadros, tá? E mulher, eu gostei bastante desse preço. R$39,90 nesse quadrão. Eu achei ele gigante. Não sei o que essa frase aqui significa, mas, ó. Até se colocasse os dois juntos, ficaria uma composição bonita, viu? Tem assim da bailarina. Gostei. R$39,90. Ele tem um tamanho de 50 por 70, tá bom? Se você já quiser medir no seu ambiente. Mas aqui tem várias opções de quadros. E, minha gente, um quadro pra deixar um ambiente bonito, vale a pena você investir um dinheirinho a mais, tá? Porque se a gente for parar pra pensar e perceber um quadro, ele fica ali por anos, anos, anos e anos. Então, quanto mais você investir na qualidade, né? Na estamparia, na impressão, assim. Mais tempo você vai ficar com o quadro e não vai se aparrear com ele, né? Essa é a minha visão. Por isso que eu quero comprar um quadro bonito e bom. Tem essa opção aqui, ó, que é bem bonitinha. Achei R$69,00. Mas ele é pequenininho. Eu vi se é R$30,00 por R$40,00. Mas, ó, tem assim também nessa pegada mais infantil pra colocar no quarto. R$59,90, são várias opções. Minha gente, olha só. Ai, que lindo, minha gente. Ai, que lindo. Pessoalmente, é um escândalo. R$129,00. Que lindo, minha gente. Aquele quadro bem bonitão, viu? Você coloca num ambiente e destaca, assim, de um jeito. Amei. R$129,00. Acredito que seja em todas as redes, né? Mas, ó, por aqui também tem muitas louças. Quem acompanhou o vídeo passado vai entender, né? O que eu tô falando. Eu também gravei bastante pratos, né? Enfim, no geral. Porque acredito também que seja um momento, viu? De botar fora também muitos pratos, muitas louças. Tem, ó, prato de sobremesa. Tem prato fundo, tem prato raso. Tudo isso daqui é da marca Tramontina, tá bom? E você vai achar aqui, ó, a partir de R$12,99. Tem de R$12,99, R$19,99, R$17,99, tá? São esses valores aqui, ó. Em várias opções de pratos, certo? Aí aqui, amiga, também é da Tramontina. Vocês conseguem perceber que são peças lindas, tá? Super variada nas estampas. Eu achei muito incrível, minha gente do céu. E o valor também permanece. R$12,99, R$17,99 e R$19,99. R$19,99 é o maior valor, tá certo? Então, ó, se você quer comprar pratos avulsos e selecionar a melhor estampa pra você, tá legal, não tá? Tem mais garrafinhas por aqui. Essa daqui, meu, gente, é de quase 2 litros, tá? Por R$29,99, tá? Pra quem quiser, ó, beber muita água numa garrafinha mais bonita e estilosa, tem essa opção. E aqui, mulher, também, ó, tá rolando bota fora de frigideiras, também da marca Tramontina, certo? Mas deixa eu destacar essa daqui, porque pra mim é novidade super grossinha, minha gente. Ó, essa daqui tá por R$85,00, certo? Aí tem uma versão menorzinha, que tá por R$79,00. Muito linda, viu, mulher? Dá até pra quem tem fogão de indução, né? Esse modelinho aqui já sai por R$34,90, R$29,90 essa menor, R$39,99, R$44,90 essa opção. E você percebe que a ilha tá bem recheada, viu? Porque aqui desse outro lado também tem mais opções, ó. Essa daqui, que é bem fundinha, pra fazer, minha gente, pra fazer macarronada assim, é ótima, né? E é da Brinox, tá por R$49,90. Gostei bastante do valor. E também eu gostei, ó, das opções de cores, tá? Que tem. Aí tem caçarola por R$59,90. Tem também essas mini frigideiras, né, pra ovo. São maravilhosas, R$24,90. R$29,90 essa opção aqui, ó. Tem até de R$15,00, minha gente, que é a pirrô totinha, sabe? Ó, a mini, R$15,00. Mas é isso, meu povo. Caçarolas, tô achando um preço legal também, viu? R$59,90. É a tampa de vidro, antiaderente e é da marca Brinox, certo? Aqui tá bem melhor do que no atacado da Boa Vista, né? Minha gente, olha a variedade de canecas que tem aqui, por R$9,99. Diversas cores, tá? Modelos e jeitos. Olha que incrível. Quando você vir comprar, só presta atenção pra não carregar nada com a varia, tá, mulher? Porque tem umas peças aqui no meio também que estão com a varia, ou seja, quebradinhas, descascadas, por aí vai, tá? Só se atenta nisso. Tem também assim, ó, estampadinhas, certo? Mulher, que charme, amei. Gostei bastante dessa variedade. Agora deixa eu arrudear. Feito a gente fala, né? Arrudear por aqui. Tem também a xícara com pires, tá? Xícara com pires. Deixa eu ver. Amiga, eu acho que sai também do mesmo valor, viu? Porque eu não tô vendo outro valor aqui diferente. Sai também por R$9,99. Deixa eu ver. É isso mesmo, mulher. Não tem outro valor por aqui. Então, ó, permanece. R$9,99. Se você tá precisando renovar o seu cantinho de cané de xícaras, né? Com pires, seu cantinho do café. Tem aqui diversas opções, ó. Ô, amiga, aqui também R$9,99, né? Essa parte aqui é todos, né? Pronto, tá bom. Obrigada. Minha gente, eu acabei de confirmar aqui, tá? Com uma funcionária. E é isso mesmo. Ela disse que qualquer peça aqui sai por R$9,99 por conta do feirão, né? Então, ó, já fica ligadinha. Amei, amei. Levaria super. Minha gente, vocês não estão entendendo não, ó. Olha pra isso. Que delicadeza. Muito lindo, muito lindo mesmo. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Meu Deus, eu não vou arriscar não. Eu achei que vou deixar aqui, ó. Prontinho. Aí tem também esses pratinhos aqui avulsos, tá? A maioria é de sobremesa, mas também tem fundos e rasos. Ó, tem assim, tem mato também, até pro churrasco, né? Olha que legal. R$9,99. Mulher, fala pra mim. Tu pagaria? Tá achando o preço bom? Eu gostei muito aqui dessa parte. Deixa eu te mostrar também que tá rolando, ó, essa promoção aqui de caixinha organizadora, viu? R$11,90 pra você que tá precisando, ó, de caixinhas. Aqui no atacado tem uma variedade gigantesca, tá? De caixinhas. Mas esse valor eu achei bem atrativo, né? R$11,90. E aqui também, ó, tem talheres avulsos. Eu acho que eu cheguei a compartilhar também no vídeo passado, mas não custa nada relembrar, né? Qualquer talher aqui da Tramontina avulso, tá? Ou seja, unitário, R$13,99. E é bom porque tem várias opções. Minha gente, a Polo, ele come assim nesses garfinhos, ó. Eu acho muito legal, né? Porque são pequenos. Então até pra quem tem criança, no meu caso, pra Polo já funciona, tá? Do mesmo jeito a colher, tá vendo? Que ela tem uma medida menorzinha. Aí eu compro assim, pra Polo. E já tem um cantinho dele, dos talheres dele. E ele já escolhe, já pega. Confesso que ele tem bastante já. Mas é isso, ó. R$3,39, tá? Qualquer peça daqui. Relógio de parede. Por aqui tá saindo por R$23,90, tá? O que eu achei interessante foi as opções de cores. Porque tem branco, tem preto, tem azul, tem rosinha, né? O preto tá bem bonito também. Pra quem quer um relógio, ó. Num preço legal, tô achando. Pela qualidade também. É um relógio bem bom, né? Dessa marca. Tá por R$23,90. Gostei, minha gente. Eu amei, na verdade, as opções de cores. Olha pra isso. Tem até no Verde Lima, meu bem. Muito bonitinho. Esse aqui, ó. Quadradinho. Pra colocar, assim, na... Na mesa de cabeceira, né? Fica bem bonito. Fica chique. E você não perde a hora, né? E se perder, vai perder a hora com estilo. Muito bonitinho. Esse aqui sai por R$33,00. Tem ele branco e preto. Mulher, é a primeira vez que eu tô vendo um pote, assim, da marca Tramontina. Então, acredita? Vocês já tinham conhecimento, já, de pote, assim, ó. Em plástico da Tramontina. Mas, mulher, devo confessar que a qualidade é superior a qualquer outro pote que a gente vê no mercado. É, minha gente, enfim, qualidade perfeita, viu? E, deixa eu ver, micro-ondas, lava-louça. Nossa, bem interessante. Freezer também, né? Gostei. Tem essas opções aqui de cores, ó. Tá saindo por R$27,90. Ju, quase R$30,00 de um potinho. Mas, minha gente, esse daqui, ó. Se bater na cabeça de um, quebra, viu? O plástico é uma coisa, assim, surreal. Você precisa tocar, pegar pra sentir. E ele, deixa eu ver, ó. É, 2 litros, tá? Pra quem gosta de qualidade, pode investir, porque o bicho é bom. Achei interessante também esse valor. Visse R$39,90. Nesse conjunto de banheiro, né? Pra quem estiver precisando, ó. Achei o preço, acho que tá dentro da média, né? Pra quem quer uma coisa mais diferentinha, gostei, viu? Tem branco, tem cinza, tem nesse tom que eu não sei. E tem ele rosinha também. E tem várias unidades por aqui. Vocês acharam um preço legal? R$39,90. Taça de vidro por aqui também, ó. Tá saindo por R$9,99, tá? E, amiga, eu vou aproveitar esse desfecho dessa taça maravilhosa, que está com preço também muito bom, pra finalizar esse vídeo com vocês, tá? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse passeio, né? Bem informal mesmo. Passeando, mostrando, falando o que eu gosto. Enfim, compartilhando um pouquinho, tá? Dos meus gostos. E, claro, né? Dos precinhos mais em conta que eu encontro por aqui, tá? Agora, menina, olha que coisa mais bonita. Pegaram uma plaquinha de MDF e colocaram rosas. Achei essa ideia bem interessante. Esse negocinho tá por R$54,00. Mas a gente consegue reproduzir? Não consegue? Minha gente, eu achei tão incrível essa ideia, porque até pra presentear não fica bacana, né? Ou se não, pra fazer, pra tipo decorar nossa casinha. Pega uma plaquinha assim, ó. Sabe? Enfim, a gente usando a criatividade consegue fazer muitas coisinhas também, né? Mas é isso, meu amor. Um cheiro muito grande pra tu, tá? Lembrando mais uma vez, esse atacado dos presentes que eu fiz o passeio de hoje fica aqui na Imbiribeira, tá bom? Um cheiro pra tu e até o próximo vídeo, miga. Tchau, tchau. Tchau.